Deixa eu ver o brotherzinho aqui. O brother, o Atika, ele tá com 777. Opa! Ah, esse brother aqui tá bom pra você zerar. Tropas perdidas, ele tem... Nossa, ele tem 160 milhões de tropas perdidas. Deixa eu ver se esse cara aqui, viu? Escolher o primeiro alvo, bom pra você perder o líder. Galera, agora a gente tem parceria com a Kodashop. Então se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. Bom dia, salve, seu líder. É, então. Galera, daqui a pouco a gente vai spamar o chat do Kazoo, viu? Nossa! Errei! Você tá vendo isso aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Rally. Boa! E o nosso é o último, a Tw. É o último a perder, né? É, exatamente. É isso que eu tô falando. Um já queimou. Zerou, brother. O Malangue pegou o líder. Mas já? É, o nosso Rally foi o que pegou o líder. Muito bem. 42M de poder destruído. Sucesso, viado. Primeiro alvo, zerado. Tinha quanto? 160 foi pra... Ele tinha 19M e meio de tropas lá. Será que a cara escudou? Não, tá aqui. Tem comida, né? Ah, é o B800 esse brother aí. Hã? Aham. É, eu passei um de 1,200, ninguém deu bola, mano. Ah, eles falaram a f*** no BC de B200. Você tem que ver esse B800 aí, ó. Que tem tropas perdidas, 22 milhões. Não tem líder executado direito. O cara lá tem pouquinho também. Você viu que no Rally Party não pode se andar uau. Sacanado. Tá nada. Tenta lá, sim. Isso curiu, ó. Ah, rapaz. Não é curioso ali. Quem que foi que se andou? Ó, mais um lá, sim. A gente. Eita, p***. Saiu, hein. Caralho, mano. Olha lá. Mas é 4T2. É aqui legítimo que seja tudo. 6, 7, 7, 7, 7. Não, aqui é ínfice. 7 Rally, mano. Tá batendo. Mano, vai botar aqui o dele só porque é T4T2. Não, mas acho que vai perder alguma coisinha. Ah, deixa eu ver o que foi que deu dano aqui. sollen aqui no Rally Party 1,830. 2,95, 2,080. 2,960. 2,080. 2,080. 2,0660. 2,080. 3,280. Pego aqui, ó. crowd governor 2,0320. bateu de que na SG tem que ver lá do bater de carro talvez o nosso bater de carro mas foi no início então pode ser que seja a vi falando de inf mesmo aqui só vai bater de inf é de 22 milhões subiu para 25 e meio né eu treino e meio só ele deu bastante dano é assim bastante a barra muito forte com 12 mas é que pegou até dois né é não mas tem que ver o que que vai bater agora aí e aqui continua a mesma coisa já abriu aí e aqui é só aqui é só aí eu não sei o que que ela tem discutido aqui e aqui agora abriu o T4 direto sim aí ficava não aqui é só em ficar só vai bater mas aí ficava você não viu que eles colocaram o cronograma lá mas aí ficava não infib não foi atirador não é T4 cara você não mandou T5 não ah não ah não nem você mandou que tá falando e aí é escudo escudo abrindo não tá no livro não tá no líder votando líder escudo mesmo foi tudo eu vou ver lá que eu realógio do lado ele vai escuda a pior que assim ele eu escudaria também escudo que é melhor que agora com líder o bagulho ardei pô e por que ficar segurando não e aí e aí e rapaz tava tendo sete mesmo eu posso rechele não tava tendo sete ali um aí não dá para contar que aqui agora não é mais três aqui 4k é eu tô de olho no cara que voltando líder nem tô vendo e aqui não voltou foi nada aqui nem bateu ainda o cara tá curando ali bateu acho que fora do time vim bateu agora aqui é bater muito fora do time aqui o malanque 4m o river 2 900 o river tá batendo de carro provavelmente o diabo falando de não mas é cara tem que olhar lá já tá certo só olhar o que o povo tá batendo não muda e cada dia a gente vai bater com não mas não olhei para quem tava bater não a caralho é o barril em e o dano foi baixíssimo 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 tá o cara segurou tudo dando foi baixíssimo baixíssimo 700 e me segurou a porra tudo eu tô tropa no rali não manda mande for acompanhar mas eu não mandei aqui ó o que fazer e tava aqui no mapa que já tem perdão deve ter perdão né tomara e tem perdão e deve usar depois dessa batida aí das três das três ó 27 big o big tá tá sem líder tá perdeu hoje de manhã e tem que saber que a normal né é o mais preocupado caso negativo e eu fui lá fingindo de morto tava nem vendo chat como é que fui eu mano fingindo demência eu tava 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 aí o outro é burro aí reloca re que foi relocar logo cara mandar apesar que o cara tá de escudo não adianta eu entendi o cara tava mandando acampamento lá mas que tá não mas eu tô rezando para não voltar porque assim eu tô sem sete voltar essa tropa daí meu amigo aí é o único que não tapetou foi o sete aqui ó nossa mano aí tapete comendo solta aqui só ele sete nossa senhora bateu tá bateu mas outro falta aí n7 batemos mas um íon aqui o tapete voando bateu para bater Bateu mais um. Bateu mais um. Bateu agora, hein? 628. Aham. Baixou 70 M do total que tinha, né? Nessa level. Bateu todos agora? 300, 300, 200, bateu. Olha, a SG lá deu... ...480, cara. ...480, cara. ...9. ...9. Cara, o pessoal deu pouco dano, velho. Esse brotherzinho aí tem uma... ...tem uma... ...nice falange. Olha o nosso mesmo. Ah não, o de vocês deu 2 700. Vocês bateram de arco, não de ink, né? Caralho, bateu ink na ink, deu isso? Aqui? O nosso deu dano também, legal. Escanou! Acabou de seguir, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bateu de asa? Não, bateu de coelho só. Escanou! Biga autorizou isso aí, o que? Ah, perdão. Ah, perdão! Pode atrasar, pode atrasar. Bora achar líder. Ah, não vou pegar um líder, não tenho nem o meu líder, imagina. Eu quero achar, quero ver se acha algum pra pegar. Abaixei 10M, nem tô curando. Deixa eu ver aqui quanto que tá o troço. Tenho 545 na enfermaria. Ah, não, eu tô deixando tudo na enfermaria aí. Agora que sai o bonde aqui. Vê o setelo, vê o setelo. É o mesmo, ele tá online. Aliás, se ele está online, ele não vai trocar. Munho que aqui sempre bate primeiro, mano. Ah, depende do ponto de vista, né? Não, agora não, agora ele segurou. Aqui não voltou nem a reza. O Málaga voltou, aqui ficou o líder. Voltou não, né? Voltar, voltou no palhão. Voltando no palhão. É. Três e meio, quatro, 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 cinco. Cinco. Vou ver aqui quem foi que deu cinco. Ah, o de vocês, porra. Deu sorte ainda. Deu sorte. Deve ter limpado agora o... Deve ter limpado o arco agora. Quem deu azar foi o primeiro que bateu ali. Socou cave no arco. E o cara tá um. Quem usa... Alguém já vai meter o Vasari. Já foi por quinhentas e cinco. Passear... Passeou. O Balangue já ficou... Ah, o Balangue não, ok? Não, alguém é ele de vocês aí. É. O Balangue deu sorte, é. Deixa eu ver aqui na real se ele usou o Coelhão ou se foi o... Ih, rapaz. Foi o Coelhão não, hein? Foi o Bezê-Maranha. Foi o Bezê-Maranha. Foi o Coelhão não. Acho que ele já tinha usado o Coelhão, né? É, então. Acho que ele já tinha usado mesmo. Deu sorte, viada. Olha aí. Tem... Obrigado.